Esse é o canal Walter Pássaro 7. Lanço vídeos originais, inédito e exclusivos. Inscrevam-se e assistam. Não é grudinho? É grudinho, você atrapalhou a filmagem, a minha apresentação, e agora vem aqui pedir carinho, né? Na verdade eu acho que você não quer carinho não, você quer que tira essa casquinha aqui, né? Ops, desculpa, olha, arranquei a pena do grudinho, que peninha do grudinho. Aqui, ele adora que tira essa casquinha. Grudinho, eu filmar e tirar, não dá certo, nem cara. Deixa eu mudar de mão. Oh, eu vou continuar, calma. Agora sim. Agora sim. Muito bom, garoto. Acabou a sessão carinho, pode sair. Pode sair. Vai, vai, sai. Saia, faz um alongamento. Grudinho. Grudinho, olha, olha pra cá. Aí, valeu, grudinho. Volte a se coçar. E também, eu adoro ficar olhando meus peixes aqui. Agora, resolvi colocar os peixinhos coloridos. Aqui estão. Então, é isso, galera. Estou filmando aqui a tranquilidade do meu viveiro, né? Olha. Casal de mandarim. Me aparece aqui pra fazer uma visita. Essa linda borboleta. Vamos tentar filmar bem de pertinho. Que linda. Bom, mas o propósito aqui do vive do perigo é pássaros, né? É pássaros, né? É pássaros. É grudinho. É grudinho. Sombra e água fresca. É periquito australiano. Bom, mas vamos lá para o nosso foco, que é essa linda borboleta. Não tem jeito de focalizar muito bem, valeu galera, obrigado por assistir os meus vídeos, e aqui temos um anão branco, que eu acho que é uma raridade, também chegando tão perto assim né, essa é a minha raridade que eu resolvi trazer para o viveiro do grudinho. E aí cara, vamos fazer carinho no grudinho, você deixar né, carinho grudinho, baixa a cabeça para fazer carinho, muito bom garoto, não estou conseguindo fazer carinho em você grudinho, baixa a cabeça para fazer carinho. Aí garotão, olha que legal encerrar o vídeo com você né, eita garotão. Daqui uns dias a gente vai fazer uns voos ao ar livre, a gente, você né meu amigo, porque os vídeos estão ficando só aqui no viveiro, assim não dá, assim não pode, é isso aí. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal